No plano eu plantei a muda, ouvi quem não põe a mão na massa No fim de vi essa muda e surta, não soube mais estraga, não ouvi não surta Ah, 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 cama tarda mas não falha, surte Segunda fase, segunda base, que eu toco falso e já vira fóssil Não vai ter como te bater, hoje é o meu negócio Eu tô nessa batida, cê pede não duvida, é falso e eu sou a frase que veio mudar sua vida Você é a frase, a minha frase, eu entendo, entendo o meu cos e também entendo o meu enredo Pois quando eu tô rimando, meu fistali é clássico, meu fistali é jurássico, meu fistali é... Da hora É algo que não completa, eu acho que você tentou confundir as palavras e não foi poeta Falou que era jurássico, aqui competente, cê pode ser jurássico, mas o parque tá na tua frente O parque tá na minha frente, não é dinossauro, quebra o seu fuso horário, que pra mim cê é um otário Eu fico um traditório, rimando cê é otário, pois a coisa louca que veio pra confundir esse sábio Confundiu o sábio, mas eu não entendi, tentou confundir o sábio e confundiu a si Agora tá entendendo na batida, uma punch na lhe foda é mais que palavras com rimas parecidas Realmente é verdade a levada que é bazuca, confundido na batida e com o item de Cazuza Cê não entendeu que rimando eu te bato, confundido nessas ilhas e as de cobras e ratos Cobras e ratos, cobras e lagartos, tanto faz que com a morte você tem contrato Falou do Cazuza, para mim tá tudo bem, porque o tempo não para e a sua surra também O tempo não para e a sua surra também e é por isso que o tio tá rimando, cê vai além Mas cê não vai entender que eu faço esse frio, muitas vezes cê me derrubar mais uma vez Então levanta aqui É isso rapaziada, cês ouviram as rimas, botem no melhor, bordem de rimas Quem gostou das rimas de tubarão faz muito barulho E barulho pra quem gostou das rimas de Falsi Ae, tubarão a zero e tudo que vai Volta! Ae, família, é de lei né mano, mãozinha pro alto aí por favor, certo, é de lei, certo mano, da cultura aí, hip hop brasileira Tem um grito aí da linear que cê quer puxar? Tem um grito aí mano, demorou aí? Ah, é pra puxar o grito da linear, certo É o plato Oh, 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 oh Foca no seu corre, deixa Zé Povim falar O que acontece aqui Batalha da linear Mais alto Foca no seu corre, deixa Zé Povim falar O que acontece aqui Batalha da linear Oh, oh, oh Você falou que eu tenho um contrato com a morte Isso talvez eu tenha Porque quando eu tô na batalha Sabe rima boa nós desempenha Mas você não vai entender Que minha rima é rara Como der de puta eu fudei no camote Quebra a quarta parede Depois quebro a sua cara Quebra a minha cara Mas eu sou caixada Por isso que agora nós jamais se fraude Eu tô na sede Você na quarta parede Morre no segundo round Você deve estar no fundo do poço Chamo de abismo lírico Você nunca vai ganhar do tubarão Porque você deixou o nervosismo nítido Não tô nervoso Se tiver nervoso eu fico verde Lembra que eu falei Que quando eu quimei eu quebro a quarta parede Você não vai entender meu mano Quando eu quimo é a poesia Quarta parede tira menos um Eu morro no segundo e renasço no terceiro dia Tão tudo dentro da correria Você tá no terceiro dia Mas não tem como ganhar Já trombou contra o quinto vigia Sabe que você tá na minha cadeira Hoje eu te passo a rasteira Já que você falou sobre a parede Mano, pare de falar besteira Pare de falar besteira Pare de fazer rima como faz Pare de fazer um trocadilho forçado E achando tá da hora demais Mas esse cara aqui mano Não é o capaz Rima que é improvisada O quinto vigia e o oitavo anjo Os dois se alcentou na minha quebrada Mas ele apareceu Através da minha vida Porque eu não sou Jesus Mas toda vez que eu boto minha luz A batalha vira cumprida É uma missão Por isso você não vai ser campeão Eu não imito ninguém Sou tubarão Diferente de você Que acha que é do gueto Que imita o barreto Não foi na gente de colação Eu imito barreto Brilly vem do gueto E eu vim também Rima que incendeia Se eu imitasse você Não ia ter como Sua cara é feia Mas esse cara Não entende o que eu falo Até porque é do improvisado Tentei imitar o tubarão Mas o meu bigode Nunca aqui vai nascer falhado Sabe por que você não me imita? Não é porque eu tenho uma cara feia É porque se você me imitasse Você tinha estudantes regional E tinha aldeia Eu tive que falar Sobre as estudantes Eu tenho você não E olha que eu sou visitante É isso Mas em Fauzi também tem estudantes Família Caralho Mas é isso Forne de rimas família Barulhos pra quem gostou Das rimas de Fauzi E muito barulho Pra quem gostou das rimas Do tubarão Com vocês tubarão Proxima Quase